E aí gente, tudo bom com vocês? Tô aqui hoje pra falar de uma bagaça que eu comecei a fazer na minha vida Há mais ou menos uns dois anos Posso estar errado? Pode ter sido antes, pode ter sido depois Eu não fico anotando no meu diário tudo que eu faço Até porque eu não tenho diário Devia ter, talvez, ou não Sabe aquela bagaça que todo mundo fala Mulher chega em casa e tira a sutiã e é um alívio? Que realmente, era um alívio Eu fiquei pensando, por que eu tô fazendo essa tortura comigo mesma? Eu nem tenho muito peito, não tenho a necessidade de olhar a sutiã Me incomoda, parece que minha circulação parou Que merda essa merda em mim Por que eu tô usando isso? Então eu decidi parar Porque essa é a vida, esse é o meu mundo Tinha uma operadora que fazia isso que eu já esqueci agora Teve alguns amigos mesmo Mano, como assim você pode usar sutiã? Gente, peraí, por que eu vou usar? Eu nem tenho muito peito, não tá caído Índia quente, que é aquele sutiã ali, aquele esboazinho Embaixo do peito, qual coisa nojenta Continuo achando sutiã linda Ótimo, eu tô comprando sutiã, porque eu acho que sutiã é muito sexy Adoro sutiã preto Dá uma sensualizada, sabe? Pra mim mesma, porque eu gosto de me sentir maravilhosa Eu acho que no ano passado eu usei três vezes sutiã Assim, essa blusa aqui que é super fininha Eu uso uma outra blusa por baixo Poderia usar sutiã? Poderinha Mas eu prefiro usar a blusa por baixo, porque eu sou dessas Eu me sinto muito mais confortável, eu sou muito mais feliz Ana, você fez tudo isso porque vai ser feminista? Não, gente, pelo amor de Deus, né? Eu fiz porque eu gosto Você tá feliz sem sutiã? Bora, não usa Você tá feliz com sutiã? Bora, usa Ana, eu devo parar de usar sutiã? Você se sente melhor sem usar sutiã? Para de usar sutiã! Um monte de amiga minha, depois que eu parei de usar Elas falam, caralho, eu vou parar de usar sutiã Para! Bora ver, eu não que vai dar Fiquei muito feliz porque eu me sinto muito importante na vida delas Naquele pequeno momento de espaço, de tempo linear Ou não é linear, não sei Ana falando, eu não tenho muito peito Eu quero usar sutiã porque eu me sinto mais feituda Usa, seja feliz, faça o que você quer A questão não é você parar ou não parar É você estar bem com o seu corpo O meu ex, ele se incomodava muito Eu acho que ele se incomodava muito Porque ele falou umas duas vezes Você não vai usar sutiã não? Não, qual o problema? Mas essas costas estão peladas? Qual o problema? E você vai sair assim? Amor, assim, ó O corpo é meu, o bar é meu Não quero usar sutiã, não vou usar sutiã Você tá te incomodando, o problema é seu Ele nunca me socou nesse assunto Quer usar cropped? Você usa cropped Você quer usar vestido, você usa vestido Você quer usar sutiã, você usa sutiã Você não quer, você não usa De vez em quando eu uso Porque eu acho muito bonito Uma questão muito importante Que muita gente pergunta E os seus faróis, Ana Paula? Assim, primeiro que não é farol, né? É mamilo, mas tudo bem A gente usa como farol Vamos ficar aí no farãozinho Teve lá a ver O meu amigo chegou pra mim e disse É Ana, o seu farol tá cedo Olha só, eu tenho mamilo Você tem mamilo Para de olhar pros meus peitos E foda-se o meu farol Eu não precisava ter sido tão agressiva Mas tem um pouquinho de agressividade dentro de mim Talvez naquele dia eu tivesse no TBM Eu não vou lembrar E eu fiquei tipo assim Foda-se o seu amigo tá aceso Se ele tá apagado Se ele tá porra alguma De vez em quando o seu também tá aceso Alguém me explica um negócio? Eu não sei de onde é que tiraram isso Da face da terra do mundo Que quando o farol tá aceso É porque a gente tá excitada Gente, às vezes só tá frio Passou um ventinho aqui Não tô excitada Ai meu Deus, esse ventinho Não é assim que nossa mente funciona, tá? Tinha uma época que me incomodava um pouco Os farolos acesos Aí o que eu fazia? Eu ia dando uma pressionada Ai, que bacaninha Vamos comer um churrinho Ai, tô tão tímida Ai, entrou a dão, tá bom Tem vezes que eu faço isso ainda Já não me incomoda mais tão Porra, gente Parte do corpo Por que você tá se incomodando Com a parte do meu corpo? Vai lá pro céu Mamãe já dizia Ana Paula, por que você tá usando sutiã? Por que mãe? Todas as amiguinhas estão usando Eu não vou usar sutiã Nem tinha peito naquela época Devia ter ouvido mamãe Mas hoje a gente já descobriu O topo quando você vai pra academia Porque peito pulando Deixo é uma coisa que não dá Por isso, gente, tá? Meu recado de vida pra você Se eu moro amanhã Mentira, gente, eu vou morrer ontem, tá? Rio de Janeiro tem tiroteio? Tem, tem bastante A gente tá vindo ontem Eu espero que eu viva aqui Eu quero muito voltar pro sul Vamos que vamos Então é isso, gente Um beijo Até a próxima Tchau